Olá, hitores! Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vim fazer uma resenha e a resenha é do livro Cidades de Papel, do John Green. Bom, muita gente me pediu pra fazer essa resenha e eu vim fazer pra vocês, que foram o Eric Soares, a Aretha Sampaio e o Gabriel Igegami. Vou deixar o nome deles aqui em cima. E muito obrigada por vocês que pediram, tá bom? Então é isso, gente. Eu mudei um pouquinho o ângulo da câmera. Só tá pegando agora essa parte aqui, a parte de cima dos livros não estão pegando, mas eu espero que tenha ficado bom pra vocês me verem um pouquinho melhor, né? Então vamos lá. Bom, começando pela estética do livro, eu achei a capa perfeita. E só uma observação básica, foi o melhor livro que eu já li do John Green, tá bom? Então tá, vamos começar. Bom, então nós temos aqui esse pininho, né, que marca um mapa. Cidade de papel e tal. Todo com um ângulo assim diferente, né? Aí aqui atrás, básico, só tá fazendo uma menção ao livro. Tem até... O primeiro capítulo começa com essa frasezinha dele, né, do quê? E eu já vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso. A lombada é linda. Eu adorei. E é isso, vamos começar, né? Bom, a estética do livro eu achei linda. Gostei muito. As páginas são amareladas. A fonte é boa, mas é um pouquinho pequena. Eu esperava que fosse um pouquinho maiorzinha. Ia ser melhor. Mas como não é, tudo bem, né? E são 366 páginas. Mas de história são... Cadê? 361 páginas de história. Bom, vamos começar, né? O principal, né, o personagem principal é o Quentin. E o Quentin, ele tem uma paixãozinha pela vizinha dele, chamada Margot. Essa menina, eles eram amigos há muito tempo atrás. E eles continuaram sendo amigos, mas uma coisa bem distante assim, sabe? Não tinha mais aquele contato como eles tinham antes. E o porquê que eles tinham esse contato muito forte antigamente? Os dois tinham presenciado uma morte de uma pessoa desconhecida, né? Só que isso marcou muito a vida deles. Porque eles viram uma pessoa morta e ainda juntos, né? Então isso ficou bem marcado na memória. E fez com que o Quentin começasse a gostar da Margot ainda mais. Por ter esse segredinho com ela, né? Bom, e eles não contaram pra ninguém que virou essa pessoa morta. Enfim, passa um tempo, né? O Quentin já tá no ensino médio e tudo mais. E aí, eles são vizinhos de janela, assim, sabe? Igual daqueles filmes que tem a janela e dá pro quarto da menina e tudo mais. E eles ficam conversando pela janela. Tipo isso. Então, o Quentin tá na casa dele num dia, no quarto. E de repente a Margot chega na janela dele e fala. Se troca, pega o seu carro, porque ela não tinha carro, né? Pega o seu carro que a gente vai invadir o Sea World. Como assim, né? Eu fiquei passada. Mas ele foi e fez isso com ela. Eles foram, pegaram o carro, invadiram o Sea World. Beleza, fizeram uma loucura. Invadiram mais não sei quantos lugares. E aí, ele voltou pra casa. E no dia seguinte a Margot tinha sumido. O que foi bem estranho, porque ninguém sabia o paradeiro dela. Todo mundo ficou. Nossa, mas cadê a Margot? Quentin, você saiu com a Margot ontem? Onde ela tá? Não sei o quê. Só que nem ele sabia, porque ela não tinha falado nada sobre isso pra ele. Enfim, a maioria do livro, a maioria da história do livro se passa sem a Margot, porque ela está escondida, né? Ela fugiu. E ela foi deixando pistas pro Quentin tentar achar ela. Só que até então, ele não sabia que ela tinha deixado pistas. Mas aí, ele de tanto procurar, 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 procurar por ela, ele já tá abaixando as pistas que levam até o lugar onde ela tá. Uma das coisas que faz menção ao nome do livro é uma cidade de papel, né? Então, tem alguma coisa na história que tem a ver com cidade de papel. O que é muito legal, porque é tipo uma investigação que eles vão fazendo. E aí, o Quentin chama mais os amigos dele pra poder ir atrás da Margot. Inclusive, um menino que tinha até uma formatura super especial, deixou de ir com ele na formatura, né, deixou de ir na formatura pra ir com ele atrás da Margot, já que todo mundo sabia que o Quentin era apaixonado por essa menina. E ela era muito doidinha, como todas as personagens do John Green são assim, né? O menino nerdão e tudo mais, e a menina toda louca, porra louca, né? Desculpa a palavra, mas é verdade. Isso que eu descrevo a Margot, a Alaska e tudo mais. Então, o Quentin vai atrás da Margot e, como eu disse, ela deixa pistas pra ele, atrás de quadros, atrás de não sei o que, não sei o que lá. Até que ele acaba encontrando. E aí, ela conta pra ele o porquê que ela sumiu, porquê que ela fugiu, essas coisas e tal. E aí, ele descobre que ela não tinha só invadido uma vez o Sea World ou qualquer outro lugar. Ela invadia constantemente os lugares, porque ela era meio fora da lei. E até o Quentin, nesse parágrafo, ele fala que, tipo, todo mundo tem seu milagre, sabe? Tem gente que cura um câncer de ouvido, que é curado, né? E tudo mais. Ele nunca vai ser atingido por um raio, nunca vai ganhar um prêmio Nobel. Só que a Margot tinha uma coisa de interessante que fazia com que ele percebesse que ela era o próprio milagre, entendeu? Então, foi bem legal esse livro. Gostei muito. É mais ou menos isso que a história conta. Então, a Margot tem um segredo junto com o Quentin. E aí, de repente, ela chama ele pra invadir o Sea World. Eles invadem e ela foge no dia seguinte, ninguém sabe onde ela foi parar. E aí, ela deixa pistas pro Quentin tentar encontrá-la. Então, é muito interessante. Eles vão pra vários lugares diferentes, tentam encontrar várias pistas. Só que eles acabam encontrando ela de um jeito super... Tipo, não vou dizer acidental, porque não foi tão acidental assim. Mas eles nunca pensavam que ia encontrar ela em tal lugar, né? Então, foi bem legal. E uma das coisas também que me deixou super empolgada de ler esse livro, além de ser do John Green, é que eu nunca tinha ouvido falar em Cidade de Papel, né? Eu tinha, assim, escutado brevemente o que era uma Cidade de Papel, só que eu não lembrava. Então, quando eu lembrei o que era uma Cidade de Papel, eu fiquei super empolgada pra ler esse livro. Eu falei, nossa, a história vai ser fantástica, né? E realmente foi, eu gostei muito. Eu espero que vocês leiam. E se vocês já leram, me contem o que vocês acharam. E é isso, gente. Como muita gente tava reclamando que eu dou muito spoiler em resenha, eu tentei não falar muito a fundo sobre o livro pra não dar spoiler pra vocês, né? Então, eu espero que essa resenha tenha ficado boa e sem spoilers. Então, é isso, gente. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!